Olá, este é o Projeto Breck, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu sou o Guilherme Zawich, criador do Projeto Breck e estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nosso convidado de hoje é conhecido como Pê Cafezeiro, ele é barista, já teve um restaurante e hoje trabalha em cursos, workshops e clubes de assinatura de café. Bem-vindo, Pê, tudo bem? Fala, Guilherme, tudo bem com você? Tudo jóia, cara, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por participar, é um grande prazer. Eu que agradeço. Pê, você tem uma história muito bacana, né? Se formou em relações internacionais, trabalhou na Secretaria de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo e você largou tudo para mergulhar de fundo no mundo dos cafés. Como é que foi isso? Bom, Guilherme, eu tenho primeiro uma família que tem uma veia empreendedora muito grande, uma família de comerciantes, de empresários que trabalham nessa área até mesmo de comércio de alimentos. Apesar de ter sido formado em relações internacionais, que não tem nada a ver com café, eu sempre fui apaixonado por café e a minha relação com o café começou quando eu trabalhava de fato na Secretaria de Relações Internacionais lá na Prefeitura e eu me lembro muito bem que eu tomava muito café para me manter acordado mesmo e eu comecei a perceber que aquele café que eu tomava na Secretaria, na Prefeitura, isso, o ano é 2016, quase 2017, e aquele café me fazia muito mal. E eu falava, mas eu não tinha ideia ainda de que café que eu estava consumindo, até perguntar lá na Copa para a moça que fazia o café, que marca de café era aquele. E até hoje eu não lembro o nome da marca, mas eu lembro de pesquisar na internet e ver que o preço daquele quilo, o quilo do café custava R$9, não custava nem R$10, era R$9 e alguma coisa. Porque assim, é licitação pública, então vence o que tiver o melhor preço e o mais barato. Então eles não estão preocupados com qualidade. Então se você pensar que um café de baixa qualidade de mercado hoje custa aí uns R$30 o quilo, imagina o que um café de R$9 o quilo vai fazer com você, né? Muita coisa ruim que tem ali dentro. E aí que eu fui de fato falar, não, isso não é café, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, é uma coisa que eu gosto muito, que eu tomo muito, que o Brasil é referência mundial. E aí eu fiz o meu primeiro curso na Extinta Nespresso Expertise Center, uma loja que tem aqui em São Paulo. A loja ainda existe aqui na Radoc Lobo, mas eles tinham uma escola boutique que dava curso de café, né? Era um laboratório de café, era uma imersão de final de semana. E eu fiz alguns cursos lá, eram até gratuitos, muito bacanas. E aí foi aí que eu aprendi de fato, eu quero café, eu quero café especial. E eu falei, eu quero passar isso com esse conhecimento para o mundo, né? Para o maior número de pessoas que eu consegui. Mas e o que mais? Você fez, além desse curso, você continuou fazendo? Como que foi? Você largou a profissão, né? É, sim, sim. A minha paixão pelo café veio aí, aí eu pensei, bom, eu já tenho essa veia empreendedora, eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse minha, que fosse um projeto próprio. Quando eu saí da prefeitura, eu ainda fui para uma outra multinacional trabalhar com impostos internacionais. Só que aí eu, na época eu era vegano e eu fazia uma granola caseira, que todo mundo gostava e falava, você tem que fazer isso para vender, que não tinha nem nome, era granola caseira, até que uma vez apelidaram de granola do P e vendia muito bem. Eu vendia para amigos, vendia para o interior, na cidade dos meus pais e aqui em São Paulo, em algumas lojas também. E aí essa granola do P foi crescendo até que eu não conseguia mais dar conta da demanda. E eu falei, não, eu vou começar a estruturar um projeto para vender isso num empório próprio, numa loja minha, uma coisa assim. Eu falei, bom, já que eu vou ter uma loja própria, por que não vender café nessa loja? E aí eu fiz alguns cursos no Senac sobre gestão de bares, restaurantes e cafeterias. Fiz alguns cursos de barista também, né? Porque eu não queria só ser o dono do local, já que eu gostava de café. Eu ia ter um empreendimento, eu queria também saber manusear uma máquina de café e entender sobre café. Isso é importante você falar, né, Pê? Que legal. Muita gente tem dúvidas, é. Então, para você entrar nesse universo, a sugestão é fazer vários cursos, né? Para entender bem sobre a máquina, sobre os processos, grãos, torrar, torra. Isso, porque assim, barista não é uma profissão regularizada pelo MEC, por exemplo, né? Você não precisa de um diploma de barista para trabalhar numa máquina de café ou numa cafeteria. Mas, para você ser um bom profissional, que trabalha, que serve um bom café, que entende o que um cliente quer, né? Entende sobre o café, o que é aquele café, o que ele pode trazer, o que você pode tirar daquele café para um cliente, você precisa de um conhecimento, que somente em cursos, ou cursos teóricos, ou então cursos na prática online, ou então presencial, eu fiz já os dois tipos. Acho que é importante fazer os dois tipos, a imersão na prática é muito importante também, para que você tenha um conhecimento, né? Para poder passar mais à frente. Então, eu fiz curso desde barista, né? Fiz curso no Wolf Café, fiz curso no Coffee Lab, fiz curso no Coffee Pro, esse Coffee Pro foi online, os outros foram presenciais. Fiz curso na empresa que me alugava a máquina de café para a minha cafeteria. E fiz curso de gestão e planejamento, né? De bares e restaurantes no Senac, né? E no Sebrae aqui em São Paulo. E quanto tempo demorou todo esse processo, mais ou menos? Mais ou menos dois anos, para eu me aprofundar. Tanto é que no começo, Guilherme, a minha ideia era abrir, assim, uma cafeteria e um empório, ponto. Só que foi nesse curso do Senac que eu percebi que não era rentável, porque assim, uma coisa é o meu sonho de vender um café, minha granola e alguns produtos naturais. Outra coisa é ver se eu vou conseguir sobreviver daquilo, né? Porque eu estava largando um emprego numa multinacional para ter uma renda num outro negócio. E eu percebi que, de cara, eu precisaria ter alguma coisa que fosse agregar um outro valor ao meu produto. E o que agregaria a isso seria alimento. Então eu abri um restaurante, que acabou se chamando Dope Casual Food, né? Uma comida casual mesmo. Então eu vendi ali não só café, né? Não só o café de qualidade, um café especial e também gourmet, de mais de um método de extração, que não só aquele quadro tradicional e o expresso, como também alimentos, desde café da manhã, almoço, jantar, drinks e tudo mais. Então foi essa estruturação de um projeto completo, que durou dois anos estruturando esse projeto, para eu saber que eu conseguiria ter a minha própria cafeteria, que acabou se tornando um grande restaurante também, e vendendo a minha granola nesse restaurante. Que legal! E quanto tempo durou o seu restaurante, Per? A gente não... Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, aqui na Bela Vista. A gente inaugurou em fevereiro de 2019 e fechamos as portas em março de 21, por conta da pandemia. A gente ainda ficou aí, vai, quase um ano aberto, digamos assim, entre abertura e fechamento durante a pandemia. Porque a gente, bem em um ano de casa aberta, a gente teve aí o começo da pandemia em fevereiro do ano passado, de 2020. E embora, né, o restaurante tenha fechado e você passou por alguns problemas aí por causa da pandemia, muitos donos de negócios, empresários tiveram que fechar seus locais, mas você teve um tino empresarial aí de comércio bem forte, né? E seguiu o caminho do café com cursos online, workshops, que você tá bem ativo no Instagram e no YouTube também, talvez. Como que é? Sim, sim. É porque assim, né, Guilherme? Eu precisei migrar pro digital antes mesmo do restaurante fechar. Porque assim, eu tinha as pessoas em casa e a BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, deu um dado muito interessante em julho de 2020, falando que no mês abril em relação a março, o aumento de consumo do café no Brasil foi de 30%. Abril pra março de 2020. E se você pensar que o consumo foi de 30% de um mês pro outro, enquanto as pessoas estavam em casa, e pensa que naquela época, não é que nem hoje, que a gente já tem aí um delivery de café muito mais intenso, o iFood bombando, o Rappi bombando as entregas, o take-away. As pessoas estavam de fato em casa, comprando café aonde? No supermercado. Aí eu falei, bom, eu tenho pessoas que estão em casa comprando café no supermercado, mas será que essas pessoas sabem escolher um café no supermercado? Será que essas pessoas sabem preparar um café de qualidade em casa, armazenar esse café, servir esse café, harmonizar esse café? Eu acho que não. Então, se eu tenho conhecimento sobre esse assunto, acima da média, por conta dos cursos que eu fiz, por conta de um ano de casa aberta, na época já um ano e meio de casa aberta, servindo clientes todos os dias, eu posso muito bem monetizar a um preço justo. Aí foi quando eu estruturei um curso online, que chama e ainda tá até hoje, tá muito bem, graças a Deus, graças a muitos trabalhos, chama Café em Casa, que eu ensino as pessoas a preparar 10 métodos de extração de café, harmonizar esse café, a comprar, enfim. É um curso completo para a pessoa dominar a arte de servir e preparar o café em casa completamente online. Esse curso não forma ninguém barista, esse curso não é para você trabalhar na área, mas é para você consumir um café de qualidade sem sair de casa. E aí, junto com isso... Então, você orienta as pessoas a escolher um café no supermercado, comprar moído ou em grãos, moer em casa, qual seria o método interessante para fazer? Exato. Principalmente, a primeira coisa que eu falo é, eu oriento a pessoa a comprar um café de qualidade no supermercado, não ir direto pela marca que a gente vê na televisão. Legal. Que é uma proximidade já mais fácil, né? Porque muita gente ainda não conhece cafeteria gourmet, não conhece pequenos produtores, acaba que vai ao supermercado sempre para comprar café e, realmente, a opção é gigantesca, desde os super baratos aí que vendem na prefeitura, né? Até cafés caríssimos gera muita dúvida. Sim, e nem sempre aquele mais caro é a melhor opção que você vai ter, né? E é o que eu falo, muita gente fala para mim, então me fala uma marca de café boa. Eu falo, gente, eu não indico marca, eu indico qualidade de café. Eu ensino você, né? E isso eu não faço nem, não estou nem falando do curso, eu falo pelo meu Instagram mesmo, gratuito para quem quiser ouvir. Eu ensino você a escolher o café pela qualidade que ele tem. A gente tem aí a própria BIC, que faz uma classificação por notas, que é aberta, mas é difícil de entender e eu deixo isso muito mais claro, muito mais palpável para um consumidor que não entende, como que a gente vai entender pelos selos de pureza que eles dão, pelas notas que eles dão, como que a gente vai conseguir comprar um café de qualidade no mercado, independente da marca. Eu não gosto de falar de marca de café, eu falo de qualidade de café. Que legal. E dentre esses dez métodos que você ensina o pessoal, quais são os básicos para quem está ouvindo agora e tem interesse? Assim, normalmente o que tem em casa, o coado, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente não sabe que o coado que a gente faz em casa chama melita. Muita gente acha que melita é uma marca de café apenas, mas não. Então, ele chama coado melita. Tanto é que no meu restaurante, lá na Dupê, eu coloquei no cardápio logo que eu comecei a operação, coado melita. E as pessoas falavam assim para mim, olha, mas eu vim aqui para uma cafeteria para tomar um café melita? Eu falava, não, não, não. Melita é um método de extração, porque tem um coado na V60, que é um outro método de extração. Aí depois eu tirei. Eu coloquei coado tradicional, porque as pessoas confundiam muito. Então, desses dez métodos que você perguntou, os principais assim que eu ensino. Expresso, tanto máquinas de café expresso em cápsula, né? Que são excelentes opções que a gente tem hoje. Muita gente tem preconceito, mas se você souber escolher uma boa cápsula, é uma excelente opção que a gente tem. E hoje é fácil de comprar uma máquina? E hoje é fácil de comprar. Tem algumas empresas que, inclusive, eles te dão a máquina se você comprar uma quantidade X de cápsula, o que é muito legal. A gente tem um coado melita tradicional. A gente tem um coado na área V60, que é muito legal. A gente tem um coador de pano, que é muito legal. A gente tem a prensa francesa. E eu falaria por último também a cafeteira italiana, que muita gente conhece como italianinha ou moca. A moca, né? Que muita gente conhece, que muita gente tem por conta de avós, de pais, né? Que é aquela de alumínio bonitinha, que muita gente conhece como bialete. Eu acho a mais bonita. Em design, eu acho a mais bonita. É, é linda, é linda, é linda, de fato. É a bialete, né? Que é, digamos que é oficial, assim, a padronizada. Sim. E em casa, o que que você toma, Pê? Você, tipo, depende do humor? Como é que funciona? Olha, a minha preferida é a Aeropress, que é um método que combina infusão e pressão, né? Eu gosto bastante. Você pode deixar o café infusionando e depois pressionando. É, depois você faz a pressão. E a área V60, são os meus métodos preferidos. A área V60, pra quem não conhece, ele é muito parecido com o quadro melita tradicional, só que ele tem um vetorzinho maior, um bocal maior também. Então, a gente vai ter um café um pouco mais limpo, um pouco mais puro do que um quadro não melita, né? Então, ele é muito parecido com o melita, mas ele é um pouco mais puro. Então, eu fico sempre entre o V60 e o Aeropress. Pê, você já morou em Paris, né? Passou bastante tempo lá e acabou de voltar da cidade também. E já que o programa tem café da manhã na pauta, conta pra gente o que que você viu de diferente da última vez que você foi pra essa volta. O que é o café da manhã francês e o que as pessoas costumam comer? Olha, o que é o café da manhã francês? O café preto é campeão de vendas lá, né? Assim, não tem nem como. O expresso é muito... Já foi entrando na segunda questão, inclusive. Eu senti uma diferença muito grande. Eu morei lá em 2013, 2014, voltei pra turistar em 2018 e em 2021 agora. Eu senti uma diferença muito grande das últimas vezes que eu fui pra essa, que hoje a gente tem muito mais opção de cafés especiais e cafés gourmets, né? De boa qualidade e de métodos diferentes que não o expresso. Antigamente, eles só tinham o café expresso e você não conseguia nem escolher o tipo de grão. Era um grão só. Agora você tem mais opções. Você diz nas cafeterias tradicionais. Nas cafeterias tradicionais. Nas esquinas. Isso, porque aquele bistrô... Nesses bistrôs franceses que a gente vê na televisão, nos filmes mesmo. Porque antigamente era aquele cafézão padrão, que não é bom, que não é gostoso. Igual a gente encontra em boteco aqui em São Paulo, né? O café padrão. Mas hoje a gente já tem essa opção. Então isso é muito bacana, é um diferencial que eu vi. A gente já consegue encontrar mais opção de cafeteria bacana, de lugares pra comprar café em grão, de métodos diferentes nesses lugares, o que é muito bacana. É uma curiosidade que eu sempre falo pra quem vai pra Paris, o café noizete. Pra quem não sabe, noizete é avelã em francês. E aí muita gente pede o café noizete achando que é um café com leite de avelã, ou então o café com um pedacinho de avelã do lado. Mas não, gente. Café noizete nada mais é do que o café... Como se fosse o nosso maquiato. Café com um pouquinho de leite e uma espuma de leite. Não tem nada a ver com avelã. Então isso também tá muito forte lá. Eles pedem muito o expresso noizete. Não tem opção do filtrado noizete, é só o expresso noizete. Que também eles pedem muito no café da manhã e depois do almoço. Em questão de comida, o croque madame e o messier. Uma curiosidade pra quem não sabe a diferença do croque madame pro messier. É exatamente a mesma coisa. É o sanduíche no pão... Praticamente um pão de forma, né? É geralmente um pão brioche, mas no formato do pão de forma. Com queijo gruyere, o presunto, molho bechamel gratinado no forno. A diferença é que o madame vem com ovo instalado em cima e o messier não vem com ovo instalado em cima. Por que que vem o ovo no madame? Messier é senhor em francês e madame é senhora. Eles falam que o ovo instalado é o chapéu da madame. A gema do ovo é como se fosse o chapéu de uma madame francesa. Então isso é pra ninguém mais esquecer, né? Então o croque madame vem com ovo instalado e eles pedem muito isso no café da manhã. Junto com as madalénes, que são aquelas... um bolinho em formato de concha, que é tipo um bolinho de fubá com um toque de limão siciliano, que é muito gostoso. Baguete não pode faltar no café da manhã francês. Gente, claro que sempre um ou outro, né? Tô falando um geral assim. E o meu favorito que é o pão chocolate. Pão chocolate, massa folhada francesa, com uma boa manteiga francesa, não tem igual assim pra mim no mundo. É incrível assim. Não, e o gostoso também, a gente tava comentando antes, né, que você acordava, enchia mochila de... Baguettes. Desde baguettes a pão chocolate, pegava um café e saia caminhando pela cidade, né? Sim, porque assim, Paris é aquilo. Essa última vez que eu fui agora, eu fui turistar com um primo meu e uma tia, então é como se eu estivesse vendo tudo de novo, porque eu fui, de fato, pra turistar. Não fui, não deu muito tempo de encontrar amigos, reviver tudo quando foi na época que eu morava lá. Então a gente não tinha muito tempo pra parada. Era acordar, passar numa pâtisserie, colocar na mochila os pão chocolate, baguette, coque madame, se desce, uns macarrons, umas madalenas e sair andando assim e no tempo você ia comendo. O francês adora parar pra comer, eles têm muito essa pegada de você estar presente na hora da alimentação, eles não são que nem os americanos, né? Ou que saem andando assim, tomando café e comendo e fazendo tudo ao mesmo tempo. Eles têm tudo à pausa, né? É como se fosse uma meditação, um momento de alimentação deles, né? Eles não têm essa pressa toda, não. Mas eu já era o oposto, assim, a gente já ia sair comendo. Eles comem muito... Mas mesmo assim, eles comem muito na rua, né? Senta em calçada, na beira do rio, no parque... No jardim, sim, sim. Mas o que eu digo é, eles não são de, ah, eu vou pegar o ônibus, tô esperando o ônibus enquanto eu tô comendo, eu vou comendo no ônibus, né? Mas sim, eles comem em parque, em jardins, em qualquer lugar, assim, na beira do Rio Sena, onde der, eles estão comendo. E é uma cultura que é muito legal, que aqui em São Paulo eu vejo muito isso, né? Recentemente teve a inauguração do Parque Augusta, que é muito próximo da minha casa, muito próximo aqui de onde era a minha cafeteria. E tem muita gente indo lá fazer piquenique, eu achei isso muito legal, é uma cultura que eu vi muita gente levando vinho, fazendo piquenique, é muito bacana. Ocupar o espaço público é muito interessante, né? Super, né? Legal você comentar isso, né? Eu também percebi na inauguração do Parque Augusta, no Minhocão, eu era vizinho ali do Minhocão, muita gente fazendo piquenique. Bom, o Ibirapuera é lotado, o pessoal leva comida e tal, mas é uma decisão realmente ocupar o espaço e juntar com os amigos pra dividir uma refeição, né? Dividir histórias, isso é super interessante. E em questão de pandemia, como que foi agora pra entrar num avião e como que tava a cidade, máscaras, tudo aberto, meio a meio? Olha, eu fui no mês de outubro, né? De final de outubro de 2021. Então, assim, o avião tava cheio, assim, não tinha distanciamento de uma poltrona pra outra, não tavam todos os assintos cheios, mas lotado, assim, mas tava bem cheio. Todo mundo usando máscara, até eu comentei com você um pouquinho antes da gente começar aqui, que teve uma hora que eu dormi e aí o rapaz do meu lado, era um francês, ele me cutucou pra avisar que a minha máscara tava, meu nariz tava pra fora, porque eu tava dormindo e aí ele me acordou assim, olha, seu nariz tá pra fora da máscara. Então, assim, no momento do avião, tava todo mundo muito cauteloso, todo mundo muito correto. Pra entrar na França, a gente tinha que comprovar as duas doses da vacina e tinha que, depois de uma semana da segunda dose, ou então da dose única, lá não era mais obrigatório utilizar máscara em espaços públicos, não era mais obrigatório, e ninguém tava utilizando, isso me espantou um pouco. Eu utilizei porque fazia pouco mais de um mês que eu tinha tomado a segunda dose da minha vacina, então eu fiquei até um pouco chocado com isso, eu usava a todo momento. Pra entrar em restaurantes e museus, era obrigatório mostrar um passe sanitário. Passe sanitário é como se fosse um, aquele passaporte da vacina que a gente tem tanto a discutir. Um comprovante, né? Um comprovante, é. Isso. Antes da gente viajar, eu tive que mandar o meu comprovante de vacinação pro Ministério Francês de Relações Internacionais, e aí eles emitiram esse passaporte sanitário, ele é todo em francês, aí tem ou no aplicativo, ou então você pode imprimir. Se você não tem espaço sanitário, você não entra em museu, tipo, nem no Louvre, assim, em nenhum restaurante. Você tem que comer na rua, nenhum restaurante. Nem bar, nem restaurante, nem galeria, nem absolutamente nada. Então eles tão bem rigorosos. Hotel? Hotel, muito menos. Provavelmente algum rosto você consiga, alguma coisa assim, mas hotel, eu fiquei num Ibis, né? Então acho que é um cuidado que eles tavam tendo. Conta só um pequeno resumo, assim, pra quem tá pensando em viajar agora. Qual é o procedimento? Você tem que entrar no site de... É, eu entrei primeiro no site do consulado, do consulado da França, aqui em São Paulo. E aí eles te direcionam direto pro... Ela é muito bem explicativa, tá tudo em português, pra quem não fala francês. Então eles te direcionam direto pro site dos assuntos internacionais franceses. E aí lá você preenche os seus dados, você manda uma cópia, uma foto do seu comprovante de vacinação. Na época eu não tinha saído ainda o meu ConnectSUS, né? O aplicativo. Então eu mandei uma foto em português mesmo, do meu comprovante de vacinação, das duas doses. Tinha que ter feito uma semana, pelo menos pra França. Isso vale pra União Europeia, né? Então eu tinha que ter feito uma semana da minha segunda dose, ou da dose única. E aí eu mandava a foto da minha CNH, eu tinha que falar quanto tempo eu ia ficar, aonde eu ia ficar, passagem de ida, passagem de volta. E aí demorou duas semanas. Tem que ter a passagem. Tem que ter a passagem emitida já, tanto de ida quanto de volta. Não é, eu vou emitir um passe sanitário e pronto. Esse passe sanitário tem duração do período da sua viagem. Se você decidir estender a sua viagem, você tem que entrar novamente com o pedido do passe sanitário, né? E renovar. E renovar, exatamente. Eles pedem a exatamente todo momento, eles pedem esse passe sanitário. E a máscara é um... eles estão bem chatos com isso. No nível do... você tá num museu, tirou a sua máscara pra beber uma água, eles já ficam de olho pra você colocar de volta. Então, chato não, não é necessário. Mas a cidade em si tava muito vazia, porque eu fui no final de outubro e é baixa temporada, né? Então eu não peguei fila pra absolutamente nada. Eu não sei se isso também calhou junto com a retomada, né? Porque eles tinham acabado de reabrir, fazia duas semanas que a França tinha reaberto. Então eu não sei se calhou junto com isso, mas tava muito, 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 muito vazia. Eu não peguei fila nem pra ver a Mona Lisa, pra você ter uma noção, assim. Porque geralmente, as outras vezes que eu... Olha, isso é uma raridade. É, as outras vezes que eu fui, ainda fui pra minha tia, que nunca tinha ido pra lá. Eu falei, olha tia, isso é um privilégio, você aproveita. Porque eu nunca vi isso daqui desse jeito. Vazio, vazio, vazio. A vez que eu fui, eu não cheguei nem perto, porque tinha uma quantidade de pessoas... É, eu também não tinha conseguido. E vê, a Colômbia, né? É outro destino que já te fez voltar algumas vezes, que é a terra do clássico Juan Valdez. Como que é a cultura cafezeira por lá? Olha, a cultura cafezeira da Colômbia, eu acho uma das mais incríveis do mundo. Eles apenas cultivam o café arábica, né? Que é, em questão de qualidade sensorial, o melhor café que a gente tem, né? Ele é muito superior ao café robusta, né? O café canefra, que é um dos que a gente também... Outro tipo de café que a gente produz aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a maior parte da população só consome café de baixa qualidade, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 80% da população consome um café extra forte, o tradicional, que é um café de baixa qualidade. Lá a porcentagem é um pouco menor, é 70%, mas ainda assim é muito alta. Só que lá, eles têm um acesso a café especial muito maior. Enquanto aqui no Brasil, a gente consome o café especial, né? Que é um café de maior qualidade. Em torno de 5% do brasileiro consome esse café todos os dias, lá já chega a 15%. E o restante tá no intermediário, né? O Juan Valdez, pra quem não sabe, é muito parecido com o Starbucks. É uma franquia... Lá não existe Starbucks, né? Não tem. É uma franquia muito parecida com a Starbucks. Não tem. Você vai encontrar, provavelmente, no aeroporto, assim. Uma coisa mais internacionalizada. Então, eu sabia que na Itália, não sei se já tem, mas a Itália é um local que eles não deixavam entrar. É, a última vez que eu voltei pra Colômbia foi em 2018. É, a Colômbia a última vez que eu voltei foi em 2018, não tinha. Não sei se de lá pra cá inauguraram, mas as três vezes que eu fui, eu... Eu fui em 2015, 2016 e 2018. E eles têm essa cultura cafeira muito grande, né? Então, assim, eles fazem muitos blends de café. Eles gostam muito, eles vão em cafeterias muito mais frequentes do que a gente, né? Bogotá, eles chegaram a ter, apesar de ser uma cidade menor que São Paulo, eles chegaram em 2015 a ter mais cafeterias do que São Paulo. Hoje, São Paulo já tem muito mais cafeteria do que o Bogotá. Mas que tipo de cafeteria? Cafeteria de cafés especiais. Cafeteria de cafés especiais. É, exatamente. Café de cafés especiais. E eles têm essa tradição de ir trabalhar num café há muito mais tempo do que a gente. Hoje, a gente tem já... Eu vejo isso já há uns quatro, cinco anos. A gente ir fazer reunião em café, levar o computador e passar a tarde em café trabalhando é um pouco recente pro Brasil. Lá na Colômbia, não. Pro Brasil, super recente. Eu acho que pra São Paulo é bem recente, né? Eu acho que pra outras cidades do Brasil deve ser ainda bem... Mais ainda. Bem pequeno, né? Mas eles têm uma cultura de conseguir fazer blends de cafés que eu acho muito interessante. Quanto aqui no Brasil a gente pega uma variedade de café, por exemplo, um catuaí amarelo, um bourbon amarelo, um icatu, e eles fazem blends com esses cafés e criam cafés maravilhosos pra exportação. Que legal. Então, esse que é o maior diferencial da Colômbia, né? O terroir é maravilhoso, né? O solo, a altitude, faz com que eles produzam cafés muito bons. E eles são especialistas em fazer blends de cafés. Porque eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O que acontece lá, o diferencial? É o terroir. É o terroir. Porque enquanto aqui no Brasil a gente consegue produzir café de qualidade entre, vai, março até novembro, dezembro, dependendo do ano, dependendo da chuva, lá eles conseguem produzir café especial o ano todo, por conta do terroir. Então, esse é o grande diferencial da Colômbia. Apesar de eu ainda, eu e grande parte da comunidade internacional concordar que o café brasileiro é o melhor café do mundo, a gente não só exporta, produz e consome, né? A maior quantidade de café do mundo, o Brasil é o maior produtor, exportador e consumidor de café. É maior até que os Estados Unidos, se a gente for considerar a bebida café xícara, né? Não só bebida em quantidade de litros. A Colômbia, ela consegue produzir café no ano inteiro, diferente do Brasil. Que tem esse período entre safra de, vai, novembro, dezembro até março, abril. E no dia a dia, o pessoal toma cafezinho também, é cafezeiro? Sim, sim. Na Colômbia, eles têm, que nem como eu disse, esse Juan Valdez, você encontra a cada esquina. Então, é uma paixão nacional. Eles defendem muito esse Juan Valdez. É como se fosse eu falei, esse Starbucks tem outras marcas, claro, mas esse é o maior que tem. Então, eles sempre estão tomando esse café ou então as outras marcas. E aí, é antes de sair de casa, indo para o trabalho, no trabalho, depois do almoço, à tarde, depois de sair do trabalho. Então, assim, a cultura cafeira lá é muito grande. E eles consomem... E aí, qual é o método preferido? Expresso, coado? Expresso, coado e eles consomem muito a Clever. Consomem muito a Clever também, sim. Que é um método de infusão bem bacana, bem interessante também. Que é muito parecido. O Clever é aquele método, para quem não sabe, que parece muito uma infusão do chá. Que você tem que colocar em cima da xícara, onde vai ser extraído, deixa o café infusionando. E depois você... Se você apertar o botão embaixo, o café vai ser extraído, né? Tem um bump. Mas você pode já colocar em cima da sua xícara, que ele automaticamente vai extrair o seu café. Então, eles consomem muito a Clever lá. Mas o preferido é o filtrado. E você tinha comentado também que agora dá para encontrar o Juan Valdez nos supermercados do Brasil. O Pão de Açúcar já está vendendo. Ou em São Paulo, o Pão de Açúcar, sim. Eu encontrei já... Assim, todo dia que eu vou no Pão de Açúcar, eu tenho o Juan Valdez, né? Então, você pode encontrar tanto em grãos, que é melhor você comprar, se você tiver comum ou em casa. Mas também tem já os moídos, né? O Juan Valdez, o Café Guamabiano, você encontra com muita facilidade já no supermercado aqui no Brasil. Maravilha! Aqui em São Paulo, pelo menos. Eu não sei se nas outras unidades do Pão de Açúcar. Muito legal. Pê, vamos lá. Verãozão brasileiro, janeiro, calor, né? E tem muita opção de cafés gelados para a gente aproveitar. Um deles, que é o clássico, é o Cold Brew, que seria mais ou menos uma extração a frio, né? É isso. Conta um pouco sobre esse método e como que a galera pode aproveitar agora para tomar uns cafés gelados. É isso. E é uma coisa muito engraçada, Guilherme, que assim, hoje a gente usa o Cold Brew como um método para a gente se refrescar, mas ele surgiu lá em 1600, né? Na Holanda, porque os holandeses, eles iam para guerras civis ou então outros tipos de guerras e eles não tinham como levar o café, né? Porque eles não tinham como, na verdade, extrair o café nessas guerras. Então, eles faziam o quê? Eles deixavam o café infusionando um dia para o outro, extraíam e levavam esse café. Não tinham como manter gelado, porque eles não tinham como fazer gelo ou manter esse café gelado, mas eles levavam esse café já extraído de um dia para o outro para as guerras. Era uma maneira deles conseguirem uma energia a mais, uma força a mais para continuar combatendo. Só que hoje, a gente já sabe que essa energia a mais, o que que é? É a cafeína que passa. A cafeína é uma substância hidrossolúvel, ou seja, ela passa do grão para a xícara pelo contato com a água. Então, o que que acontece? O Cold Brew nada mais é do que um café. O grão do café vai ficar em contato com a água pelo período de mais ou menos 12 horas, preferencialmente em geladeira. Eu gosto de fazer de um dia para o outro, mas pode ser da manhã para a noite, não tem problema nenhum. E depois você vai extrair. O grande coringa do Cold Brew, o maior diferencial para mim, é que você pode extrair em qualquer método de extração. Pode ser em uma prensa francesa, pode ser em um Melita, em uma V60, onde você quiser. E aí você deixa esse café, então, em contato, infusionando na água por 12, 10, 12 horas. Depois você vai fazer a extração desse grão, desse café. E aí você vai adicionar gelo, preferencialmente bastante gelo, para ele ficar bem gelado. E ele vai estar bastante cafeinado, então, para quem tem aí qualquer tipo de intolerância ou não metaboliza muito bem a cafeína no corpo, toma um pouco de cuidado, vai testando aos poucos. Mas é um café que vai te dar bastante energia, eu gosto de tomar ele de manhã, quando eu tenho alguma coisa que vai me consumir bastante energia durante o dia. E aí, então, você adiciona bastante gelo e aí você pode adicionar também o que você quiser também. Tem gente que gosta de colocar especiarias, como anis, canela. Eu gosto de colocar limão, eu gosto de colocar caramelo, às vezes, até caramelo, calda de caramelo, é muito gostoso. Leite condensado, hortelã, enfim, leite, tem muita gente que coloca leite também, então a variedade é grande. E, Pedro, a partir da extração, né, vamos voltar um pouquinho, vamos pegar uma prensa francesa, que é prático. Você coloca o grão moído, adiciona água. Sim, como que vai funcionar? Quando você vai deixar ele infusionando na geladeira, primeiro você pode deixar ele em qualquer pote que tenha tampa. Então, sei lá, sabe um pote de palmito? Pote de palmito, uma tupperware, qualquer coisa assim. Pode ser em qualquer lugar, você não precisa deixar diretamente onde você vai extrair o café. Pega um pote de palmito, qualquer coisa que você tiver, deixa a água em contato com o grão na geladeira e pronto. No dia seguinte, ou então nas 12 horas depois, você abre a geladeira, pega aquilo ali, vai colocar toda aquela mistura na prensa francesa. Pronto. Aí você já vai abaixar o ângulo de uma vez e o seu café tá pronto. Isso pro co-true. Mas poderia colocar essa mistura num coador também? Eu poderia colocar essa mistura num Elita, eu poderia colocar essa mistura num uma V60, eu poderia colocar essa mistura numa Aeropress. Só que aqui vai uma atenção. Dependendo pra cada método de extração, a gente tem o quão grosso ou quão fino vai ser a moagem do nosso grão. Pra uma prensa francesa, a gente tem que ter uma moagem um pouco mais grossa. Pra uma Elita, é legal uma moagem um pouco mais fina, porque senão vai entupir o nosso porta-filtro e tudo mais. Então, mas é um detalhezinho um pouco maior. Mas aí a gente tem que ter um pouco desse cuidado. E depois você pode guardar esse café pronto numa garrafa por quanto tempo? Aí você pode guardar esse café pronto numa garrafa em geladeira por até 7 dias, tranquilo. Sem problema nenhum. É muito tranquilo. Você pode guardar por 7 dias na geladeira, porque ele foi infusionado a frio. Se ele tivesse sido infusionado quente, normal, sem ter ficado em 12 horas de geladeira, aí a gente não pode brincar com café quente, porque ele vai oxidando e aí faz mal pro nosso estômago. Entendi. Você comentou de leite condensado, né? Tem um café muito bom, que é o vietnamita, que é um café gelado. Adoro. Com leite condensado, bastante gelo, leite condensado. E um café também super forte, assim, concentrado. Pra quem não conhece, eu indico, eu acho... É uma delícia. É super bom. Eu gosto muito. E eu... O porta-filtro do vietnamita é muito bonito. Pra quem não viu, é um porta-filtro de alumínio. Ele tem uma extração muito interessante. E o café, ele é extraído em cima do leite condensado e do gelo, assim. É uma extração muito bonita de serviço também. E muito gostoso. Eu acho muito bom. Eu fiz até um vídeo em quem que tiver um tempo, vai lá no Instagram, tem um videozinho de um restaurante vietnamita na Bela Vista. Eles servem esse café e ele mostra o preparo. É bem legal. Pê, você tá sempre dando dicas no Instagram, né? Uma delas é congelar esse café pronto pra bater com outras coisas depois. Exato. Isso surgiu porque outro dia eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu sempre abro, geralmente, de terça e de sexta, né? Vai, tira a sua dúvida sobre o café. E aí perguntaram, o que você faz com o seu café quando ele sobra? Porque eu falo que a garrafa térmica é um grande inimigo que a gente tem, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o café oxida muito mais rápido na garrafa térmica. Então não é legal a gente deixar lá por muito tempo. E aí eu falei, olha, quando sobra café, é muito difícil sobrar, mas quando sobra, eu coloco na forminha de gelo e congelo. Depois que o café tá congelado, eu bato com fruta e aí eu bato com fruta e um pouco de água. Sei lá, se eu vou pra academia, eu bato com um pouco de whey e água. Ou então pode ser pra quem gosta de toddy. Pode bater com toddy e banana, vira um super milkshake com sabor de café. Ou então vira quase um frappé se você colocar mais água, sabe? Um frappuccino com morango, se você quiser. Depois você põe uma calda de chocolate. Então assim, você pode brincar com imensos tipos de receitas aí. Você pega a fruta que você gosta, um leite vegetal, pra quem tem tolerância à lactose. Você pega um leite vegetal, um tipo de café, uma fruta e pronto. Você fez um milkshake com um saborzinho de café. Então fica muito legal. Você pode brincar com o que você quiser. Pode congelar uma fruta, bater a fruta congelada, o gelo e o leite da sua preferência, ou então a água da sua preferência. Depois você colocar uma calda legal e vai virar um super milkshake. Super refrescante, a cara do verão. Quanto tempo dura o café no freezer? Olha, é congelado. Então assim, eu já deixei 30 dias e ele fica perfeito. Aí é de teste, né? Ele não vai perder sabor. Ele vai ficar congelado. Nunca deixei mais de 30 dias, mas eu já deixei 30 dias e ele ficou impecável igualzinho. O que eu não recomendo é você querer descongelar aquele gelo e esquentar e beber como se fosse um novo café. A proposta não é essa. A proposta é bater no liquidificador e fazer aí uma brincadeira. Pra saborizar, né? Uma coisa assim. Pra saborizar, exatamente. E a quantidade de gelo é a gosto do freguês. Mas eu uso umas três, quatro pedras. Legal. Isso é a minha primeira experiência com café e gelo, envolvendo o café e o gelo. Foi mais ou menos 2005, 2006. Eu tava fazendo um mochilão pela Itália e desci o clássico, né? Tem nas cafeterias clássicas ali de Milão, cafezinho no balcão. Sempre curto, super forte, né? Roma também. E depois fui até a Puglia, que é... Eles dizem que é o salto da bota ali, né? Pra quem sabe, o mapa da Itália tem o formato da bota. A tradição lá é chegar no balcão e pedir um café com guiaccio. Guiaccio. Guiaccio é gelo italiano. E eles colocam uma pedra de gelo na xícara do café expresso. Porque faz muito calor. Bom, quem já foi, não precisa ir tão ao sul, mas pra Roma, mesmo Paris, assim, no verão é um calor insuportável e quase impossível achar adicionado em algum lugar. Chega aos 40 graus facilmente, né? Até passa dos 40. Passa dos 40. Roma também, né? Roma é dentro de um vale, assim, é super quente. Então lá no sul, assim, eles têm essa tradição. Foi o meu primeiro contato. Eles te trazem um expresso e jogam uma pedrinha de gelo lá dentro pra quebrar um pouco esse calor, pra dar uma refrescada, né? E outro clássico italiano é o afogato, né? Que é uma delícia, né? Sorvete de creme. Conta o que é o afogato um pouquinho. Explica do afogato. É, lá na cafeteria eu tinha o afogato com sorvete de creme e sorvete de doce de leite. O de creme é o tradicional, é o que todo mundo gosta. O afogato é uma dose dupla de café expresso. Pra quem não tem um café expresso, uma máquina de cápsula em casa, você pode fazer um café filtrado mesmo, no coador, só que bem mais intenso. Coloca o dobro de pó de café que você costuma fazer. Você coloca duas doses de café expresso, no fundo de uma xícara, uma xícara de chá, uma xícara grande. Uma bola caprichada de sorvete da sua preferência. Eu recomendo começar pela de creme, que é a padrão. E você coloca uma calda de chocolate em cima. Uma calda de chocolate de boa qualidade. Pronto, é uma sobremesa. E aí muita gente pergunta, ah, eu vou tomar aquilo com. Eu vou beber, eu vou tomar com uma colher. Como você se sentir melhor? Eu gosto de esperar o sorvete derreter um pouco. Toma o café com aquele sorvete derretendo e a calda de chocolate. E depois finaliza com a colher. Então é incrível, assim, um afogato. Não tem erro. É uma delícia. Maravilha. Não, é uma delícia mesmo. E dentro desse universo de cafés gelados, nós comentamos o cold brew e o café congelado também pra fazer farapê depois. Tem muita cafeteria aí, né, tradicional, com os iced coffees. O que é isso? Qual que é a diferença? O iced coffee nada mais é do que um café que foi extraído, né, foi preparado da maneira tradicional dele e colocou gelo. O iced coffee é o café gelado. É a tradição litoral. O café é com gelo. Então você vai fazer o quadro tradicional milita, ou uma prensa francesa, ou ali uma italiana, né, a moca. Vai colocar bastante gelo. E aí, se você quiser, você pode fazer as variações. O iced coffee late, quando você adiciona leite. O iced coffee com... Eu servia com leite e laranja lá na minha cafeteria. Então o iced coffee com laranja e leite. Ou então, mais uma vez, o limão entra muito bem. Algumas outras especiarias entram muito bem. Leite condensado, avelã, enfim. O que você quiser. Leite de avelã, né? Então o que você quiser adicionar. Mas o iced coffee é um café gelado. Qualquer tipo. Bacana. Interessante, você comentou do limão, né? Eu lembro do Expresso Tônica, que bombou aqui em São Paulo. Praticamente todos os lugares servem. E sempre também tem uma adição de limão. Já tomei até com caldo de cana, que eu adoro. E qual que é a história do Expresso Tônica? Porque ele pegou tão forte, assim, aqui em São Paulo. E você gosta também? Como que você toma? Eu gosto muito do Expresso Tônica. Ele surgiu, na verdade, em 2015. 2014 para 2015. Ele não é tão velho assim. Surgiu nos Estados Unidos como uma opção refrescante e jovem para curtir o verão. E a gente soube adaptar isso muito bem aqui no Brasil. Eu até penso como que não foram os brasileiros que criaram isso, né? Porque, assim, é óbvio que nos Estados Unidos a gente tem o verão muito bem também. É óbvio. Mas, assim, o brasileiro que é tão apaixonado, assim, por café, a gente não poderia ter pensado nisso antes, né? Porque o Expresso Tônica nada mais é do que o Expresso Tônica. Pensou já um Guaraná Antarctica com o Expresso? Ai, acho que não ia dar bom. Mas, quem sabe? Tem gosto para tudo. Mas eu acho que é... A Coca lançou uma Coca com o Expresso. Uma Coca com o Expresso, né? Não sei se ainda existe, mas... Existe. Eu não gostei muito, não. Eu achei que estragou a Coca e o café. Mas tem gente que gosta. Eu me recusei a vender lá na cafeteria, inclusive. O fornecedor da Coca foi lá falar comigo na época e eu não quis, não. Mas eu até penso por que deve ter surgido nos Estados Unidos. Você sabe que o maior consumidor de café per capita no mundo hoje é os Estados Unidos, porque eles vendem muitos drinks com café, né? E aí, Tônica é uma bebida que está muito associada a drinks, né? Por exemplo, gin e vodka e tudo mais. Então, eu acho que... E como os Estados Unidos é o maior consumidor de cafés por conta dos drinks também, eles colocam muito café em drinks. Então, é por isso que eu falei que o Brasil é o maior consumidor de café, se a gente pensar no cafezinho de xícara. E os Estados Unidos é o maior consumidor de café em questão de litro per capita, porque eles colocam muito café em drink. Então, eu acho que eles pensaram, bom, se a gente pode fazer drink com café, a gente pode fazer bebida não alcoólica com café também. E aí, simplesmente, eles colocaram a água tônica com o café e gelo. E aí, aqui, a gente deu uma adaptada, o que faz muito bem. Eu achei que ficou incrível. A tradicional, então, é isso. É uma dose de expresso, água tônica. E, mais uma vez, se você quiser adaptar, você pode trocar o expresso para um café filtrado bem concentrado. Ele tem que ser bem intenso. Não pode ser muito, digamos, entre aspas... Não pode ser diluído. Exatamente, não pode ser diluído. E aí, uma dica que eu dou aqui, uma dica do P, é colocar uma rodela de limão e espremer um pouquinho do limão no fundo do copo antes de colocar o expresso e antes de colocar a tônica, tá? Porque aí, o azedinho do limão vai ficar uma harmonização muito boa junto com o café. É muito bom, eu gosto muito. Legal. Eu adoro o expresso tônica também, acho que pegou bem aqui e não sabia dessa história que foi uma criação americana. Foi. Não, e você sabe que no ano passado, eu estava participando do podcast da Clarice, da Clarice que participou do Masterchef, e aí chamava Bom de Boca. Acabou a primeira temporada já. E aí, quando eu falei para ela do expresso tônica, ela falou que estava em Londres, acho que em 2019, 2018, não sei. Acho que em 2018. E ela falou assim, pelo amor de Deus, Pedro, eu odeio essa bebida, mas quando eu estava em Londres, era o último grito das gays, assim. Ela falou assim, porque todos os meus amigos gays que são de Londres, amam essa bebida, era assim, merda desse expresso tônico. Aí eu falei assim, Clarice, pelo amor de Deus, é maravilhoso. A gente realmente é apaixonado nessa bebida. Porque eu acho que é a cara do verão, sabe? Eu acho que assim, e ela falou assim, e ela estava no verão lá, né? Ela falou assim, mas eu não sei. Eu acho que tem tudo a ver com qualquer tipo de pessoa, né? Ela falou assim, mas todos os meus amigos amavam. E eu falei assim, eu amo e todo mundo ama. E lá na minha cafeteria, era uma bebida gelada que eu mais vendia, assim. Sério? Então, tipo assim, eu acho que é um sucesso no mundo inteiro. Londres, Estados Unidos, Brasil, não interessa onde, eu acho que é um hit que chegou para ficar. E eu faço em casa com muita frequência. Eu não consumo muito café de cápsula. É de excelente qualidade, mas eu acho muito ácido. A maioria das cápsulas, eu acho muito ácida. Mas eu faço muito em casa expresso tônica com as cápsulas. Então, eu gosto muito. Qual que é a sua receita clássica do seu expresso tônica? Eu pego um copo grande, um copo grande aí, de uns 500ml, espremo meio limão, encho ele de gelo, tipo, bastante, dá quase uma forminha toda de gelo. Um expresso só, né? Eu coloco um expresso longo. Eu tenho uma dose, eu tenho uma Nespresso em casa, aí eu coloco o Restreto da Nespresso. Uma dose inteira dele longo. Dá quase meia garrafa de, meia latinha, desculpa, da tônica antártica. Eu coloco a tônica tradicional, não coloco a zero. E depois uma rodela de limão e pronto. Tá prontinho. Maravilha. Maravilha. Tá pronto. Pra quem tá na piscina aí, ou na praia... Nossa. Fica a dica. Só cuidado com o limão depois, na hora que for pro sol. É verdade. Né? Experiência própria. E, cara, você comentou de drinks, né? Legal. Isso é interessante que os Estados Unidos consomem muito café em drinks. E você também, né? Você sempre joga uma receita ali de algum coquetel, bebida alcoólica com café. Quais são os seus preferidos e que dica você dá pra galera? Tá, eu vou falar aqui, então, em três dicas. A primeira, então, que eu penso é a minha preferida, que, de novo, vamos aí. Gin, tônica, expresso, limão e zimbro. Zimbro, pra quem não sabe, é uma sementinha pequenininha. Parece uma pimenta do reino preta. É a semente inteira, não moída. Ela é super aromática, né? Ela é super aromática. A maioria dos gins já são feitas com pouco de zimbro. Então, ainda coloca mais algumas bolinhas, né? Algumas sementinhas de zimbro pra dar ainda mais um sabor. E aí, a quantidade é uma dose de gin e o restante que a gente já sabe. Quase meia tônica, um pouquinho menos da metade de tônica. Um expresso caprichado. Três rodelinhas de limão. Pode ser o limão siciliano ou o limão tai chi, normal. Bastante gelo. E umas sementinhas de zimbro. Umas bolinhas de zimbro. Mexeu bastante. Tá pronto. Fácil. Coisa que a gente tem em casa. Muito bom. E, assim, excelente. Muito bom. Você servia esse também na sua cafeteria? Servia. Servia, sim. Principalmente na época que a gente começou a abrir à noite, já na pandemia. Porque a gente tinha uns horários pouco bagunçados. Porque podia ficar aberto uma quantidade de x de horas. Então, eu abria pro almoço. E à noite, que eram os horários mais rentáveis. Eu tirei o café da manhã e tirei o café da tarde. Então, à noite, eu coloquei esse drink e saía muito. Saía muito, muito, muito. Como que chamava? Eu coloquei coffee drink do pé. Porque aí a gente colocava um gin que era de um parceiro nosso. Que era um gin artesanal de um parceiro da casa. Então, era um gin que só a gente vendia. Então, é coffee drink do pé. E aí tinha a descrição do gin. Maravilha. E as outras duas dicas? Aí eu pensei aqui, então, num café cubano que eu conheci na Colômbia. Café cubano, pra quem gosta de rum, é uma boa dica. É uma dose de rum. Suco de limão. 50 ml. Uma dosezinha aí de suco de limão. Uma colher de sopa de creme de leite. Tem que ser o creme de leite fresco. Não pode ser aquele creme de leite de caixinha. Hortelã. Umas duas, três folhinhas de hortelã. Que é só pra aromatizar também. E duas doses de espresso. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo, menos o hortelã e o creme de leite fresco. Vou colocar numa colqueteleira, inclusive o gelo. Mexer pra misturar bem. Colocar num copo bonito, de preferência um copo comprido, porque ele dá uma quantidade legal. Depois eu coloco o creme de leite fresco, aquela colher de sopa. E as folhinhas de hortelã em cima, pra enfeitar. Tá pronto. Pra quem gosta de rum, é uma excelente bebida. Eu gosto bastante. Eu tomei esse drink na Colômbia. Gostei muito. Muito bom. Parece ser bem refrescante também. Já vi aqui no Brasil também. Ele é bem refrescante. Muito bom. E por último, nada mais brasileiro do que uma caipirinha de limão com café. Ó, essa eu não conhecia. Os ingredientes são simples. Limão, café expresso, mais uma vez. Pode fazer um café filtrado bem intenso, bem concentrado. Cachaça, açúcar a gosto e gelo. A gente vai macerar o limão como faz uma caipirinha normal. Limão com açúcar. A quantidade de açúcar que você quiser, que você tá acostumado a fazer só caipirinha. Depois a gente coloca 50ml de cachaça. Cachaça da sua preferência. Bastante gelo. Quanto mais gelo, melhor. Depois a gente coloca o café expresso e umas raspinhas de limão por cima. O café eu tenho que colocar por último, porque o café não vai se misturar perfeitamente com o resto do drink. Então ele fica bem bonito na apresentação. Ele fica com o marrom do café em cima e o restante da caipirinha da cachaça embaixo com o limão. Você serve assim, depois a pessoa pode misturar e fazer a bebida ficar completa. Mas a apresentação dele fica linda, fica impecável, muito bonita. Nossa, sensacional. Então ficam aí as dicas do P para o verão. Não vamos utilizar energéticos nas bebidas. Vamos encher elas de café. É, por favor. Café coado, café expresso. O método da sua preferência, porque realmente, café fica bom com tudo, né? Café é uma variação enorme para você tomar, para fazer bolo, para fazer doce, drink. Funciona para qualquer coisa, né? Gelado ou quente. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Pê, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Brack, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual o som que não pode faltar para você e por quê? Olha, lá na Dupê, na minha cafeteria, as pessoas elogiavam e muito a nossa playlist. A primeira coisa que elas falavam era, a playlist é aberta, a gente pode seguir, pode adicionar música. E era aberta e as pessoas podiam seguir e adicionar música. E eu tinha uma honra enorme de que o Johnny Hooker, um cantor que eu era super, sou ainda, né? Super fã, que eu gosto muito, que eu sigo o trabalho, que é uma inspiração, assim, né? Para a nossa comunidade LGBTQIA+. Ele era não só um grande cliente, como um amigo, né? Ele estava sempre lá, mesmo na época que começou a pandemia, ele pedia muito pelo delivery. Ele ia almoçar lá pelo menos três a quatro vezes na semana. Ele levava os amigos, conhecia a mãe dele, ele levou lá, os familiares, foi muito bacana. E tinha uma música dele... Qual que era o café preferido dele? O Johnny tomava espresso. Ele almoçava sempre o PF do dia. O Johnny era super tranquilo. Comia o PF do dia, tomava um espresso e um muffin de banana de sobremesa. Sempre, assim, era o clássico do Johnny. E aí, quando não tinha o muffin de banana, ele pegava o muffin de maçã e estava tudo certo. Ele adorava o muffin da casa. E aí, tem uma música que está na playlist da Dupé ainda, que algumas pessoas devem ouvir ainda. Eu confesso que a playlist, em si, eu não ouço mais, porque eu ouvi por dois anos as mesmas músicas, todos os dias, sete dias por semana. Mas essa música está em playlists pessoais minhas, não na do restaurante. A música se chama Caetano Veloso. É uma música do Johnny, que eu sou apaixonado. Cantava muito lá e eu morria de vergonha de quando ele estava lá e essa música começava a tocar, porque eu ficava com medo dele achar que eu coloquei. A primeira vez que ele foi lá, tocou uma outra música dele. Eu falei, pelo amor de Deus, ele vai achar que eu coloquei para homenagear, ele nunca mais vai voltar aqui. Pelo contrário, ele voltou, enfim, foi tudo certo. Mas o Johnny é um querido, não vou falar um amigo, mas é um querido que eu conheci pela Dupé. A gente mantém um certo contato ainda e estava sempre por lá, é um parceiro. Então, eu vou escolher a música Caetano Veloso do Johnny Hooker. Ah, e que bom, né? Tomara que com agora essa reabertura aqui, ele volte a fazer shows, porque os shows dele são incríveis, né? Ele tem uma presença de palco, assim, estrondosa. São, não, ele é um artista mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Bacana. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho